Salve galera, começando mais o vídeo E mano, o vídeo de hoje tá muito top Então já se inscreve, deixa o like e roda a vinheta Então galera, como vocês viram no título aí, cara Eu fui segurança do Léo Santana Mano, pra vocês que não conhecem o Léo Santana O Léo Santana é esse cara gostoso aqui, ó Mano, olha essa foto dele sem camisa, cara E mano, cara, a sensação é única, cara Ele tá lá entre milhares de pessoas E eu sei dando o seu melhor, cara Pra tipo, defender um ídolo, cara Um cara muito bom, mano O cara é o rei do pagode, o rei do axé, da swingueira E cara Caminhão, né? E cara, mano, o cara é muito foda Gente, tipo, sei lá embaixo, defendendo E mesmo, cara, teve muitas histórias boas Mas teve histórias muito ruins Aconteceu briga e tudo E cara, nossa, mano Tinha muita gente Meu amigo, tinha muito amigo meu lá Meus irmãos, tava tudo lá E cara, foi muito top E tipo, mano Teve uma história muito da hora Que eu tenho que contar pra vocês Mano, e eu tava de segurança ali atrás Daquele jeito, né? Eu sempre tô ali atrás E eu tava daquele jeito ali, mano E mano, tipo, não só teve essa história também E eu tava lá atrás de segurança, cara E chegou um cara bem mais fortão do que eu Tipo, mano, corpão, velho Corpão mesmo E eu não sabia o que eu fazia O cara chegou desse jeito assim, ó Sai 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 da minha frente Sai 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 da minha frente Mano E o medo que eu fiquei É porque vocês não tava lá, gente Pra vocês verem Nossa Eu de segurança e tudo lá Mas fiquei com medão, filho E mano, tipo Eu gravei um vídeo Eu tava aqui embaixo Da Santana aqui em cima E também ele só fez cantor, cara Foi vários cantores famosos lá também Foi o FP do Trem Bala Qual é, pô? Não, mano Hoje o vídeo tá que tá E tipo, mano Foi o FP do Trem Bala Tipo, mano Foi Glória Gouve Foi Atitude 67 Foi MC Don Juan E os vídeos dele ficou muito top Dá só uma olhada no vídeo do Leo Santana, velho Coloca a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Que tá muito louco Morte a mão pra cima Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Então sai Sai Então, gente Pra vocês verem Mano, e também tem MC Don Juan MC Don Juan, mano Da hora que eu fui lá perto do banheiro Lá que ele chegou Então não deu muito pra gravar muito de perto Mas dá uma conferida aí Que jeito que ficou, velho Então, mano Não foi lá aquelas coisas não Mas ficou top E gente Tipo Cara Foi um dos melhores eventos que eu fui Mano Tipo Teve as partes boas E mano Foi uma segurança muito diferente Foi tipo Um modo da gente Se comunicar com as pessoas Muito diferente Porque você não podia conversar Você não podia beber nada Na hora que não pudesse E tipo Mano Não tinha muito tempo pra nada Fiquei muito tempo em pé Mas cara Valeu a pena Mano Nossa, velho O show do Leo Santana Foi muito top Então Tipo Se você quiser ver o resto das coisas Porque eu tenho muito foto lá também Tem várias fotos com ele Mestre foto com o MC do Juan Se vocês quiserem alguma foto E tal Algum vídeo dele Mano Meu WhatsApp vai tá aqui embaixo Se você tá muito top E deixa eu contar pra vocês, velho Teve uma parte lá, cara Que eu tava paradão de segurança lá Mano Na hora que o Leo Santana chegou Eu falei Porra Aquela Não é o Leo Santana Mano Eu lá paradão assim De segurança E o Leo Santana Desse jeito O Leo Santana Se você tá achando que eu sou o Leo Santana Eu não sou o Leo Santana não, tá? Pra você estar aí Todo mundo se dando Só essa risada aí Sou o Leo Santana não, tá bom? Mano E foi muito top, cara Gravei altos vídeos lá Mano Nossa, velho O FP do trem bala Que foi foda Olha essa foto aqui, mano Olha essa foto Mano Eu tava lá atrás, cara Mano E ele tipo Publicou, cara Ele publicou no Instagram dele Eu fui lá e peguei essa foto E cara Foi muito top Ele passou no meio da gente Deu um tapão nas costas dele Mas tipo Foi bem dado, cara Que eu não me arrependo Porque eu dei um tapo nas costas dele Ele já olhou pra mim, cara Eu falei Não, eu vou dar um abraço nesse cara Fui lá e dei um abraço nele Mano Foi muito top Se você tiver alguma dúvida Dá uma passada lá no Estragando o FP do trem bala Vai ter um vídeo lá Que aparece eu Vou estar de segurança Lá no meio das pessoas lá E mano Foi muito top Então, gente Esse foi mais um vídeo Mano Comenta aqui embaixo Se vocês querem um vídeo de eu dançando Que eu gravo um vídeo pra vocês dançando, hein, gente E mano Manda a solicitação pra mim lá no Facebook Que eu vou estar aceitando todos vocês E tipo Vai estar aqui embaixo Meu Facebook Vai estar aqui embaixo Meu Facebook O meu WhatsApp O meu Instagram Então dá uma passada lá, gente E manda pergunta pro próximo vídeo, hein Vocês não esqueçam do próximo vídeo Manda pergunta lá Então fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau